Fama de ela, eu vou Indiferentemente Porque eu só acedeçou Até não sou que o nieta É que amas do planeta Não me deixe de dar de manhã Vai, indiferentemente Se tu me cira Que eu não te recorriente É que amas do planeta Não me deixe de dar de manhã Vai, indiferentemente Se tu me cira Eu te recorriente E indiferentemente Eu per te Eu te Obrigado! Tchau!